O Jornal Repórter está hoje, nesta terça-feira, 16 de março, aqui em Agudos do Sul, onde recebemos a informação de que a Prefeitura daqui, em conjunto com as Prefeituras de Piem e de Tijucas do Sul, deverá divulgar um novo decreto com as restrições devido à Covid-19. Conversamos com o Prefeito José Zoner, que nos explicou como tudo deverá funcionar nos próximos dias. Nós recebemos o decreto do governador Ratinho Júnior e nós, desde então, começamos a tomar algumas medidas de precaução. E agora, com esse decreto de Curitiba, também muitos municípios aderiram. Só que nós sabemos que a realidade dos nossos municípios aqui da região é diferente. Por isso, até mesmo que no dia de ontem, eu, juntamente com o Prefeito Maicon e o Prefeito Gringo de Tijucas, nós nos reunimos com seus respectivos vices, para nós formalizar um decreto uniforme, para que os nossos três municípios, que são municípios menores de 20 mil habitantes, são municípios com um comércio diferenciado, sem muita aglomeração, com exceção de alguns supermercados, que no final de semana acabam tendo um pouco mais de aglomeração. Então, a gente vai fazer algumas medidas restritivas, mas nós não temos a intenção de fazer um lockdown aqui na nossa cidade nesse momento. Apesar de nós sabermos todo esse cuidado, nós queremos fazer a conscientização, as restrições, mas nós sabemos que o nosso comércio não pode pagar a conta por todo esse caos que está acontecendo. E isso, você acredita que vai ser a partir de quando? A partir da publicação, acredito que amanhã a gente consegue efetuar essa publicação oficial. Aí a gente já vai começar a fazer essas medidas de restrição. Nós queremos, juntamente com a vigilância, fazer uma medida de orientação aos comércios, pedir, nós vamos restringir o número de pessoas entrando dentro dos comércios, tanto das pequenas lojas ao supermercado, que são nossas maiores lojas aqui, número mínimo de pessoas dentro da capacidade, pessoas para restringir a entrada de crianças, idosos, para que a gente possa ter esse cuidado. Acho que nesse momento que nós estamos vivendo, quanto menos pessoas saírem da sua casa para fazer a sua compra, é muito melhor que é menos aglomeração. Então, às vezes, dentro de uma casa tem quatro integrantes, pede para uma pessoa ir no mercado, ir na lotérica, ir no banco, que isso já vai ajudar muito para que esse vírus não se espalhe. Gessé, me diz uma coisa, você como prefeito jovem, acredito que o mais jovem aqui da região, você imaginava assumir a prefeitura diante de toda essa situação? Como é que está o sentimento em relação a isso? É um sentimento de alegria por estar servindo a população, estar em um cargo tão importante quanto é esse, mas não eximindo a responsabilidade. A gente vive um momento muito difícil, um momento em que a gente tem se desdobrado, onde a gente tem se desgastado, principalmente nessa questão da saúde, porque são vidas que estão dependentes, e por isso que a gente tem sempre tentado incentivar nossos profissionais da saúde, a tentar não deixar faltar os equipamentos. Estamos comprando uma série de equipamentos agora, com recursos do Covid que chegou para o nosso município, para nós dar mais recursos para que nós possamos salvar vidas. Fiquei muito contente que no início do ano, nós solicitamos um respirador por Estado, o Estado nos concedeu, e só nesses últimos 15 dias, três vidas já foram salvas por esse respirador. Então a gente consegue, assim, por mais de toda essa situação difícil, a gente consegue ver um ar de esperança, junto com as vacinações que estão acontecendo, todos os secretários que estão nos ajudando, eu não posso tirá-los dessa responsabilidade de agradecê-los aos secretários, aos chefes que estão juntamente com a gente, a todos os servidores públicos, os concursados, comissionados, terceirizados, que nos ajudam a fazer o atendimento à população. E me fala uma coisa, você é um menino de muitos sonhos, em relação a Agudos do Sul, O que você acredita? Apesar da pandemia, vai dar para realizar alguns sonhos, colocar algumas coisas em prática, tirando a questão da saúde? Nós, o nosso sonho, com certeza, é o melhoramento da cidade. A gente assumiu aqui sem um plano de governo, necessariamente, porque não me candidatei para ser candidato a prefeito. Mas a gente tem, sim, projetos, sonhos, que nós já estamos começando a idealizar, estamos fazendo reservas de recursos que estão vindo justamente para que isso possa se concretizar. Tudo que está entrando dentro do município, estamos fazendo estritamente com cuidado, com os nossos técnicos e com o nosso setor da administração e finanças, para nós conseguirmos realizar alguns projetos com recursos próprios dentro do nosso município, fora algumas obras que nós estamos tendo que usar recursos próprios que ficaram da administração anterior, mas o importante é que a população seja atendida. Que esse sonho, talvez essa vontade que eu tenha de fazer algo, não seja simplesmente para dizer o Gessé fez ou o fulano fez, mas sim que a população seja atendida. E, voltando em relação ao decreto, a população pode consultar no site da Prefeitura mesmo? Onde que vão poder consultar? Nós iremos fazer a divulgação no Diário Oficial, acredito que nas próximas 24 horas, e a gente vai fazer as divulgações também nas redes sociais, Instagram, da Prefeitura, Facebook, que eu acho que são formas mais rápidas e nós conseguimos levar o conhecimento. E para o comércio, a gente vai fazer as orientações porta a porta, também distribuindo máscaras nos comércios para dar uma ajuda a eles, que a gente sabe que às vezes alguma pessoa chega e esqueceu a máscara. Então, até para o comércio não ter problema, a pessoa que for comprar não ter problema, a gente fazer essa distribuição, álcool em gel, e a gente pede esse cuidado. Esse decreto é só um papel, mas o que vai é a consciência das pessoas. Se alguém fez o exame, alguém está suspeito, você tem alguém da sua família, da sua casa, fique em casa, se cuide, para que isso não venha a causar transtorno maior. Talvez você fale, eu sou forte, mas o seu avô, o seu tio, o seu pai, a sua mãe não são tão fortes quanto você e esse vírus pode tirar e está tirando muitas vidas. E nós estamos totalmente, eu falo assim, tristes porque nós não estamos conseguindo vagas em leitos de hospital. Nossa central de leitos está sufocada com mais de 300 pessoas hoje aguardando um UTI. Nós temos pessoas na nossa unidade de saúde que estão aguardando vagas, que estão no oxigênio, que estão entubados ali no respirador. E isso nos agonia muito, porque nós queríamos que essas pessoas pudessem ter mais recursos. E por isso que nós estamos insistentemente ligando para o governo do Estado, para tantos hospitais, para nós conseguir vagas, para que as pessoas do nosso município consigam ter mais recursos, consigam sobreviver. Mas para isso as pessoas também têm que entender que eles têm que se cuidar para não pegar esse vírus, que dessa forma vai ajudar muito a nossa saúde e os nossos profissionais que estão cansados, que já são, já chega um ano essa pandemia. Então, a hora que chega um momento desse, a saturação também deles está muito cansado, muito abalado, porque você começa a ver mortes, começa a ver sofrimento, e isso vai causando muito sofrimento aos nossos profissionais. Por isso que nós pedimos ajuda de toda a população, pedimos ajuda de toda a sociedade, do nosso comércio, para que nós possamos fazer uma força para nós vencermos o coronavírus. Música